o CDB meu porquinho ou LCI porquinho 1080 dias qual é a melhor opção de investimento do meu porquinho atualmente bom para responder essa pergunta eu tô aqui no meu aplicativo do Banco Inter que é por onde a gente vai encontrar a funcionalidade do meu porquinho e é por onde também a gente vai encontrar essas duas opções de investimento aqui na plataforma no caso para encontrar essa funcionalidade do meu porquinho a gente tem que acessar a parte de investimentos então primeiramente eu vou clicar aqui na opção investir fazendo isso a gente vai acessar a parte de investimento Banco Inter e chegando aqui a gente tem que clicar na opção aqui ver todos para visualizar todos os tipos de investimento que Banco Inter tem e no caso aqui nessa parte de todos investimentos a gente tem que procurar pela opção meu porquinho que no meu caso tá lá embaixo acessando meu porquinho a gente vai entrar nessa funcionalidade que é o foco do vídeo de hoje e aqui a gente vai ter duas opções diferentes a opção guardar dinheiro e a opção de investimento automático no caso eu vou clicar aqui na opção guardar dinheiro e clicando aqui a gente vai encontrar as duas opções de investimento que são o foco do vídeo de hoje aqui para vocês no caso CDB meu porquinho que a primeira opção aqui selecionada embaixo a gente tem a nova LCI porquinho de 1080 dias que é uma nova aplicação que o Banco Inter trouxe aqui para a funcionalidade do meu porquinho então primeiramente eu vou falar aqui do meu porquinho e para ter informações mais completas sobre ele eu vou clicar aqui embaixo em guardar dinheiro chegando aqui agora sim a gente vai ter todas as informações que a gente precisa sobre esse CDB para poder comparar ele com a LCI no caso ele rende 100% do CDI o que é sim uma rentabilidade muito boa já que ele tem resgate imediato você pode resgatar a qualquer momento quando você precisar exceto por uma questão que eu já vou falar para vocês mas antes a gente tem que falar aqui essa aplicação tem garantia do FGC então é um investimento que tem uma garantia que é seguro por conta disso ele tem investimento mínimo de um real apenas é um investimento muito acessível ele tem um vencimento ali também mas como eu falei você pode resgatar quando você bem entender além disso descendo aqui a gente tem outras informações relevantes no caso essa aplicação tem incidência de imposto de renda que é regressivo e vai diminuindo ao longo do tempo essa inclusive é uma informação muito importante para gente poder comparar com a LCI além disso a gente tem o grau de risco dessa aplicação que no caso é é muito baixo ou seja é um investimento muito seguro e por fim a gente aquela informação que eu falei que ia trazer depois para vocês que no caso é a permanência mínima nessa aplicação aqui do CDB você pode resgatar assim quando você quiser mas existe no caso aqui essa permanência mínima então você não pode resgatar no mesmo dia que você investiu você tem que permanecer investido por pelo menos um dia útil final de semana não conta então pensa permanência mínima aqui é um detalhe que muitas pessoas não prestam atenção mas ela existe então você pode resgatar quando você quiser respeitando somente essa permanência mínima partindo agora para LCI porque em 1080 dias eu vou selecionar essa opção e para ter mais informações vou clicar lá embaixo em guardar dinheiro novamente acessando essa aplicação agora assim a gente tem todas as informações que a gente precisa no caso a rentabilidade dessa LCI é 93% do CDI o que é menor do que o CDB que no caso era 100% do CDI entretanto essa aplicação aqui é isenta de imposto de imposto de renda então no CDB você paga imposto sim regressivo e nessa aqui você não paga nada de imposto por conta disso apesar de ser apenas 93% do CDI essa LCI aqui ela rende mais que o CDB no caso como eles colocam aqui para gente essa LCI equivale a um CDB de até 109,41% do CDI então se essa aplicação fosse um CDB ela teria essa rentabilidade aqui 109,41% além disso essa LCI também tem garantia do RFC ou seja é um investimento seguro por conta disso também também tem investimento mínimo de um real o que é muito acessível muito bom e tem vencimento lá em janeiro de 2027 como a gente pode ver aqui entretanto você pode resgatar essa aplicação a qualquer momento após 360 dias de aplicação ou seja após um ano você pode resgatar quando você quiser mas dentro desse um ano você não pode resgatar esse investimento que você fez nessa LCI então é um investimento menos líquido do que o CDB do meu porquinho como eu mostrei para vocês descendo aqui a gente tem mais algumas informações do banco missor a rentabilidade e tudo mais e a gente também tem um grau de risco aqui que assim como o CDB é muito baixo ou seja é um investimento muito seguro e agora sabendo disso a gente pode definir qual é a melhor opção de investimento dentro do meu porquinho e no caso isso vai depender do seu objetivo se você busca um investimento você pode resgatar a qualquer momento o CDB vai ser uma melhor opção porque você pode resgatar imediatamente respeitando a permanência mínima de um dia útil agora se você buscar mais rentabilidade a LCI pode ser uma opção melhor porque ela é isenta de imposto de renda e por isso ela vai render mais para você entretanto o seu dinheiro fica preso nessa LCI por pelo menos um ano 360 dias então se você aceita ficar com esse dinheiro preso por um ano a LCI sim pode ser uma boa opção em termos de rentabilidade melhor que o CDB mas lembre-se da questão da liquidez você quer liquidez rápida ou você pode ficar muito tempo investido nessa aplicação sem precisar do dinheiro e essa é a questão que vai definir qual você deve escolher e qual é melhor para você